Opa, Titi Reveio do Futuro pra falar pra vocês, fica até o final desse vídeo aqui que vocês vão se surpreender com tudo que eu vou falar e deixa aqui embaixo nos comentários se vocês concordam ou não. Só lembrando pra vocês também que lá no Instagram tá lá rolando o sorteio de um passe de batalha totalmente de graça no standoff 2. Tudo que você precisa fazer é ir lá no meu Instagram, olhar o post fixado, ler todas as regras e cumprir as regras bonitinho. Agora continue com o vídeo. E lembra, deixe seu like, que me ajuda muito. E sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje, rapaziada, eu tô aqui pra falar pra vocês o motivo pelo qual standoff 2 vai acabar. Esse motivo pelo qual standoff 2 vai acabar está aqui na frente de tela de vocês, agora que sou eu. Vou parar de jogar standoff 2 porque o jogo faliu, beleza, foi o vídeo, muito obrigado. Brincadeiras à parte, queria pedir antes de tudo pra você deixar seu like, se inscreve aqui embaixo no canal, ativa o sininho de notificação na opção Todas. Pra não perder nenhum vídeo. E o motivo é esse que vai aparecer pra vocês na tela aqui agora, que é o quê? Alpha Ace. Esse jogo tá muito top. Esse jogo aqui tá um dos melhores jogos que foi lançado do final do ano pra cá, né? Que ele foi lançado no final do ano e em 2023 promete ser um dos melhores jogos que vai ter em 2023 até agora. Porque a gente não tem nenhum lançamento previsto bom pra 2023 de verdade, né? Ah, cara falando que vai lançar, dizendo que vai lançar, sempre tem. Mas que vai lançar de verdade, a gente não sabe. Vou dizer pra vocês os motivos pelo qual que Alpha Ace tem tudo pra ser um dos melhores jogos. Vamos começar pelo principal que é, fora ser uma empresa gigante que tá administrando. Sim, esse jogo aqui é da Garena. Consequentemente, empresas gigantes administrando jogos, esses jogos vão ter muitas atualizações, esses jogos vão ter um futuro bem desenvolvido, vão ter um planejamento, muito que é o contrário do nosso Standoff 2. Que há 5 anos segue o mesmo princípio. Vai ter atualização agora de ano novo. Depois da atualização do ano novo, todo ano tem atualização ali só em abril. Já chegou a passar pra maio até a atualização, só quase lá no Halloween. Então demora muito tempo pra ter atualização, a não ser que o Standoff 2 em 2023 resolva mudar. Mas ele tá 5 anos seguindo o mesmo patamar que é o quê? Uma atualização no começo do ano, vai passar uns 4 meses sem nada no jogo, sem literalmente nada. Sempre é todo começo de ano, fica 4. Se um dia chegou a ficar, você não se tem enganado uma vez? 6 meses quase sem atualização, foi só na metade do ano que teve a atualização de Halloween. Mas daí a atualização ali da temporada, né? Quando reseta a temporada, depois é a atualização de Halloween, atualização de Natal e atualização de ano novo de repetindo. É sempre 5 atualizações por ano. Esse jogo aqui, coisas que ele promete é muitas atualizações. Por exemplo, se você vir aqui na partida ranqueada, clicar nas informações da partida ranqueada, se não estou enganado, tem aqui uma coisa que mostra que a partida ranqueada, eu tinha visto aqui, que ela vai ser atualizada de 3 em 3 meses. É aqui, ó, o confronto, tá mostrando aqui que tem os confrontos, tal, da equipe, mas eu tinha visto nas regras, aqui, aqui nas regras, a programação da partida da temporada será resetada a cada 3 meses. Ou seja, já tá muito melhor que o Standoff 2, que atualiza a cada 1 ano, 1 ano e pouco, por aí, né? Olha, eu tô prato aqui, ó, porque eu só joguei dois dias, eu não tô subindo. A segunda coisa que é, ela dá muita coisa de graça. Esse jogo aqui já segue a mesma, como é que se diz, regra, a mesma lei de jogos que já deu certo no passado, que infelizmente saiu do Brasil, que é o Critical Ops, e de um jogo que tá dando certo há muitos anos e dá certo até hoje, que é o Free Fire. Free Fire dá muita coisa de login diário, por exemplo, se você clicar ali em eventos, ó, eu acabei de entrar no jogo há 10 minutos, ele já vai me dar coisa de graça. Se eu vou ficar uma hora jogando, eu vou ganhar uma WP. Essa WP, ó, cheia das animações, top, muito doida, só que a skin tá bugada porque eu tô no emulador pra gravar o vídeo pra vocês. E olha só, aqui dos especial, ó, tá dando tudo isso aqui de login, cada vez que eu entro, ó, daqui a 7, quando eu entrar com 7 dias, eu vou ganhar essa M4 rara, infelizmente vai tá bugada, mas, ó, ela é toda tecnológica e tal, dá pra ver aqui o desenho dela, o gráfico dela aqui do lado, com login, só por login. Essa aqui, ó, se eu fizer matar os monstros, só por jogar, eu ganho isso aqui, ó, se eu fizer as missões do modo do zumbi, ó, eu fiz uma ali, joguei um partido, eu vou ganhar um monte de caixa, eu ganhei um monte de coisa, isso aqui dá muita coisa de graça. Aqui, ó, só por eu jogar ranqueado, eu vou ganhar, é por dias, mas ainda tá dando, ó, por 3 dias eu vou ganhar cá, depois eu vou ganhar essa AUG, aqui, aqui eu já ganhei isso aqui, vai dar mais aqui, o IGF vai dar musiquinha, descendo um pouquinho mais pra baixo, tem toda essa expremiação, dando no final, chegando lá, famas, isso aqui já dá no Free Fire, Free Fire, por exemplo, você tem muita skin, é uma coisa que eu sempre gostava bastante, apesar de eu não ser bom no Free Fire, que é o quê? Conforme eu ia jogando, conforme vai passando os dias, ou entra um dia, por exemplo, assim, ah, entrei hoje, aqui tem mais coisa aqui na transmissão, mais caixa, mais gold, eu entrei e ganhei umas skins, daqui a 2, 3 dias eu vou lá e ganho outra skin, então o tempo tem um ciclo de skin, por exemplo, olha só esse evento de login, eu vou ganhar essa CZ, vou ganhar a Glock, vou ganhar famas, vou ganhar no final aqui uma W, parece uma W que é bonitinha, cara, ó, meu fundão aqui, ó, cheio de desefeito, obviamente tá bugado, como isso foi vocês, o pack não é feito pro emulador, tá bugado, bastante evento pra você resgatar coisa, eu mesmo aqui já tô tentando deixar pra pegar os mais top, a outra coisa que vai ser a facilidade de pegar as coisas de graça, apesar dele dar coisa de graça, o Stand Up 2, por exemplo, tá dando coisa de graça até o nível 600, mas tem facilidade pra chegar até o nível 600? Dois dias que eu estou jogando, jogando uma horinha e pouco, duas por dia, que nós que é gamer, uma horinha e pouco, duas, nada, ainda mais final de ano de férias, eu já tenho muita coisa, por exemplo, se eu vier aqui na loja, mercado ilegal, se não estou enganado, ó, tem até coisa de graça aí, ó, coisa grátis, mas skin grátis, cara, o jogo tá te dando muita coisa, nossa, mas veio toda podre, viu? Nossa Senhora! Ganhei de graça, mas aqui como tem o nível de raridade de desgaste, ainda ganhei uma habilidade ali em cima, de alerta de bônus, tem aqui, ó, pra mim trocar o mercado, pra mim girar mais coisa, ó, pra mim comprar coisas por dia, pra comprar permanente, assim o preço fica mais baixo pra comprar, deixa eu ver aqui que a loja de classificação, olha só isso aqui, por exemplo, se eu quiser comprar, várias coisas eu consigo, só que obviamente eu tenho que jogar um pouco mais, porque tem que subir nível pra desbloquear essas coisas aí, isso é uma coisa que faz a gente nos obrigar a jogar, isso aqui são itens de... normalzinho, né, são itens de... de level, ó, essa aqui nas moedinhas que o jogo dá de graça, de graça, tem 110 moedinhas, eu posso comprar isso aqui, e esse aqui eu logo, logo, consigo comprar também, porque eu tô ganhando bastante moedinhas, aqui, essa loja padrão, tem coisas de diamante, que eu já posso comprar uma luva, o jogo, por exemplo, me deu uma luva, tem essa faca aqui, que eu vou ganhar no login diário, olha só essa faca, humildemente humilde, ó, não, moleque, vamos ver como é que é a sacadinha dela, muito bonita, a facadinha de lado, deixa eu dar a inspeçãozinha nela, olha só, oxe, que feio mágica, e faz aparecer, ah, moleque, as skins são muito bonitas, muito diferenciadas, fora que tá aqui, ó, muitas coisas que eu posso comprar, gratuito, eu posso comprar com o dinheiro do jogo, por exemplo, essa luva aqui custa 100 mil, eu consegui 150 mil em dois dias, posso comprar a Karambit, posso comprar a Pax, aqui já puxa mais pro Crossfire, por exemplo, se você quer a Karambit, aqui a Karambit, e a Karambit aqui no jogo é bonitinho, o bonequinho segura de lado, do jeito certo de segurar a Karambit, só se a animação fica meio rápida, né, olha essa facadinha que tá um pouquinho lenta, vamos dar a inspeção, ó a inspeçãozinha, e tá porra, e essa inspeção rápida da desgrama aqui, minha mão tá branca, porque eu tô com a luva ali, só que como eu disse pra vocês no emulador, as skins ficam bugadas, fora que o jogo te incentiva você a jogar, com esses montes de recompensa de login diário, por exemplo, que se eu via nos, nos eventos, não, se eu via em roleta, eu acabei de entrar hoje e ganhar, quatro roletas, simplesmente só por eu fazer login, então o jogo te dá muita coisa de graça, o jogo tem futuro, tem planejamento, pelo fato de ser uma empresa grande, que tá atrás do jogo, olha essa aqui, e alguém permanente, a moleque, ela veio com um pouco desgaste, ela veio muito boa, nossa, eu tinha uma ali que só tava só o pó, bagaçada, deixa eu dar, até vou dar mais um giro, aí ó, me dei sorte, faz tempo só tava ganhando skin, bagaçada, obviamente o jogo acabou de lançar, ele tá cheio de bug, ele tá no, o pessoal chama de alfa, né, alfa, beta, essas coisas assim, então ele tem que consertar, por exemplo, o bug dessa roleta, que no mobile tá dando igual, e tem que consertar uma coisinha ou outra no jogo, e o público em si tá pedindo que mude diferente, mas eles já estão fazendo as mesmas coisas que eles fazem, por exemplo, no Free Fire, no Free Fire, por exemplo, eles fazem enquete, fazem as perguntas lá, pro pessoal ver o que eles querem mudar no jogo, e eles já estão fazendo isso aqui, bora, deixa eu ver se é só que é boa, vou conseguir abrir mais uma, e jogos que escutam o jogo, que escutam as pessoas, o que eles sempre fazem, como o Free Fire, crescem, meu parceiro, eu vou falar pra uma coisa, opa, essa aqui é bonita também, pra gente ficar por sete dias, vou falar pra vocês, jogos que ignoraram, os seus inimigos, sabe o que que aconteceu? faliram, por exemplo, não faliram, vamos dizer assim, diminuíram o seu público, um exemplo que eu posso dizer pra vocês sobre isso, é o PUBG, PUBG ignorou o Free Fire por muito tempo, o que que aconteceu? O Free Fire bagaçou com o PUBG, meu bom, o Free Fire foi lá e fez o PUBG fazer como? Perder muitos e muitos jogadores, esse jogo aqui na enquete deles, que eles fazem ali das perguntas, ele já sabe do standoff, ele já sabe do Critical Ops, ele sabe do Critical Strike, que é um jogo ali meio parecido, eles falam do CSGO, por exemplo, de computador, eles falavam do Crossfire, nas perguntas deles, você pode ir lá responder as perguntas, se você leu, e não simplesmente ficou só falando, 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 só clicando em ok, 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 você ia ver, que eles tem, ó, essa habilidade de graça, que eles fizeram várias perguntas, então, eles sabem que os jogadores de standoff vão jogar o jogo dele, eles sabem que os jogadores de Critical Ops vão jogar o jogo deles, eles sabem que o jogador que gosta de CS, quer jogar o jogo deles, ele sabe que o jogador de Crossfire vai jogar o jogo dele, ele sabe que os jogadores de outros jogos de estilo, nesse mesmo estilo, vão jogar o jogo deles, então, ele já sabe o que vai ter, por exemplo, aqui, ó, no emparelhamento, no modo de jogo, ele já vem com esses modos de fuga, que já tem que o modo confronto, vários modos que é de bazooka, um modo diferente, já tem o modo parceiro, né, o 2v2, tem as partidas aqui, que eu já vou falar pra vocês, bem diferenciadas, corrida armamentista, todas as coisas que o standoff demorou anos pra colocar, modo retake e tal, ali, eles já lançaram na beta do jogo, no caso, né, agora que o standoff 2 colocou, esse sistema de moldura em volta do jogo, o jogo deles já lançou com essa moldura, sendo que eles mesmo falam do, do Coffee Dut, mobile, na enquete deles, do que que você gostava no Coffee Dut, que poderia ter aqui, ele já tem, por exemplo, o bannerzinho, já tem um monte de coisa, que foi lançado no jogo, sendo que eles já sabem, o que que o pessoal gosta, sendo que eles já sabem, por exemplo, o chat global, eu tô gravando isso aqui 4 horas da manhã, então não vai ter nada, mas se eu quiser criar uma partida, eu posso vir aqui, confirmar uma partida, e posso mandar, se eu não estou enganado, pro chat global, ó, pras outras pessoas que jogaram comigo antes, os recentes, tal, pra quem for os amigos, mas não tem nenhum amigo, eu posso clicar aqui no recrutamento, e mandar pro, pro chat global, não tenho certeza, só como é que funciona o chat global, que eu não vou mexer, porque eu não quero jogar nenhuma partida agora, então esse jogo, vai com certeza, se ele, se ele for pra frente, afundar, com o standoff 2, na época, antigamente, o jogo, da moda, era o que começou no meu canal, que era a Modern Strike Online, o Crossfire Legends, afundou, com o Modern Strike Online, pena que o Crossfire Legends, saiu do Brasil, daí o Modern Strike Online, conseguiu dar uma reerguidinha, mas ele lançou o standoff 2, e terminou de afundar de vez, esse jogo aqui, tem tudo, pra ser, um dos melhores jogos, de 2023, se não, o melhor, se você tiver gostado desse vídeo, deixa seu like, se inscreve aqui embaixo no canal, ativa o botão de notificação, opção todas, pra não perder nenhum vídeo, só lembrando que eu sou o Ri, e eu te espero nos próximos vídeos, tchau, 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 Obrigado.